Estão trabalhando para a religião perder a sua influência sobre as mais variadas esferas da vida social. Quer dizer, quanto mais as diversas camadas sociais de uma sociedade se libertar da religião, isto é, não ter mais conceito de Deus. O próprio marxismo tentou tirar Deus da jogada. Então, enquanto o povo tiver uma religião a adorar a Deus, não se consegue fazer um socialismo e comunismo como o marxismo deseja. Então, tem que tirar Deus da jogada. A religião tem que ir perdendo influência. Queridos irmãos, é isso que detém o anticristo. Relativismo, não existe a verdade absoluta, não tem referência mais. Nossa referência à verdade é a palavra de Deus. Eu digo mais, a palavra de Deus é o próprio Deus. Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em vários lugares, a Bíblia fala, seja Deus verdadeiro. Nós, os tessalonicenses, largaram os ídolos, deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Deus é a verdade. E imutável, permanente, é constante. Mas, o pós-modernismo quer derrubar esse conceito. Não existe a verdade absoluta. Isso quer dizer, quando não tem uma verdade absoluta, cada um pode fazer o que quiser. Porque as verdades podem ser torcidas do jeito que você quer. Em terceiro lugar, imediatismo. Tudo tem que ser aqui e agora, não sabe mais o que esperar. Tudo tem que ser agora, não importa a ética, não importa que o que estou fazendo vai prejudicar os outros. Porque eu sou egoísta. Eu só penso em mim mesmo. Eu quero para mim agora. Quero minha felicidade agora. Individualismo. O indivíduo passa a ser mais importante do que o coletivo. Isso quer dizer o quê? Eu e egoísmo. Eu não penso mais na coletividade. Eu penso no indivíduo. Eu penso em mim mesmo. O que dá prazer para mim, é isso que eu quero. O que é melhor para mim, não importa se o que é melhor para os outros. Esse é o individualismo. E pluralismo. Não há uma única saída para os problemas humanos. Irmão, nós sabemos que a única saída para os problemas humanos é a economia de Deus. É a salvação de Deus. A grande salvação de Deus, irmãos, é a saída para os problemas humanos. É a única saída. Mas o pós-modernismo está querendo derrubar todos os pilares da palavra de Deus. A pós-modernidade gera um grande desafio para a sociedade cristã, que vive sua cultura baseada na herança judaico-cristã, em especial no seu conceito de fé, família e trabalho. Então, irmãos, o pós-modernismo visa derrubar tudo isso. O pós-modernismo veio como o mistério da iniquidade para tirar esses laços que ainda tem na sociedade, ainda tem nos países. Que é isso que impede o surgimento do homem da iniquidade. Então, essa base que nós temos da cultura ocidental é a base da herança judaico-cristã, o pós-modernismo que é tirar, que é erradicar. Erradicar. Nós, vou colocar aqui. Na verdade, aqui. O indivíduo passa a ser mais importante do que o coletivo na modernidade. Modernidade é uma era antes da pós-modernidade. Na modernidade, ainda falava-se em uma verdade universal e absoluta. Apesar de todas as suas falhas na modernidade, muitas coisas erradas, mas ainda falava-se em uma verdade única e universal. Em nossos dias, falar nesses termos é quase que inaceitável. A sociedade, pouco a pouco, não vai conseguir mais engolir, aceitar quando a gente fala que a verdade é única, é universal. Deus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. A sociedade não vai tolerar mais isso, sabe? Então, por isso, cuidado. Hoje, você tem que estar bem fundamentado na fé. Crer na Bíblia como a palavra de Deus, como algo absoluto para nós. A palavra de Deus é algo absoluto, certo? Não é relativo. No passado, é considerado ultrapassado. Crer na Bíblia, a pessoa vai dizer, você ainda crê nisso, rapaz? Isso é ultrapassado, esse tempo já passou. Irmãos, isso é pós-modernismo. No passado, não crer na Bíblia era uma opção. Você pode crer ou não, pode não crer. Mas hoje, chega a ser ofensivo. Passa a você ofender o outro quando você fala que você crê na Bíblia. Oh, irmãos, é isso que está sendo derrubado. Essa lei, essas amarras da lei, essas amarras da verdade, estão sendo derrubadas. Relativismo, que rejeita qualquer critério universal de valores. Não existe mais um critério universal de valores. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você é que vai ditar a regra, dizer o que é verdade e o que não é verdade. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. O homem vai se destruir com isso. Com relação à história, o pré-modernismo vai dizer que não existe uma história, a narrativa de uma história única. Não existe uma narrativa, depende do ponto de vista. O conhecimento, então, questiona a existência de uma única verdade, que seja universal, absoluta. Quer dizer, não reconhece mais a verdade única. Quanto à ética e moral, questiona qualquer possibilidade de se estabelecer princípios morais que devem reger a conduta de todas as pessoas universalmente. Quer dizer, não existe mais essa norma de conduta, essa regra, ainda que inconscientemente Deus pôs no homem. O anticristo, na verdade, Satanás quer derrubar tudo isso para que pudesse aparecer o homem da iniquidade. A consequência é o hedomismo humano. Hedomismo humano é o quê? O prazer e o sentimento pessoal tornam-se mais importantes do que a ética de valores do coletivo. Quer dizer, o meu prazer, o meu sentimento pessoal, o que é bom para mim, passa a ser mais importante do que é bom para o coletivo. Então, isso já se faz presente no nosso meio, o autor aqui, ele coloca um exemplo, quando em uma discussão, alguém dizer assim, ah, não vale a pena discutir, você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Irmãos, inconscientemente isso já está circulando na sociedade. Então, a verdade é de cada um. Você tem uma verdade e eu tenho a verdade. Não existe uma verdade absoluta. Na verdade, nós todos temos que nos basear na verdade única. Na verdade da palavra de Deus e na verdade do próprio Deus. Por exemplo, quando alguém fala assim, quando alguém fala assim, quem é você para julgar? Sabe? Então, já não aceita um padrão único de julgamento. E que, para nós, é o padrão de Deus de julgar. E o homem passa a não aceitar mais, quer dizer, cada um julga conforme o que ele pensa, conforme o que é melhor para ele. Então, na nossa sociedade, que está pouco a pouco sendo moldada em massa, em prisões de linguagem, máscaras de poder, e nós, por exemplo, não podemos mais falar isso, isso é discriminatório e você pode ser até preso por isso. Então, nós ficamos presos a essa dificuldade de restrição de linguagem. Na igreja também, se você pregar isso, pregar aquilo, você pode suscitar, nós temos que ser politicamente correto, falar as coisas de politicamente correto. Quer dizer, nós ficamos presos a isso. E essas ideias já estão nas escolas, estão nas universidades, nos livros, na televisão, nos filmes, jornais e revistas, e muito mais nas redes sociais, nas mídias sociais. Esse conceito está sendo passado para o cidadão comum abertamente, desafiando e minando a fé cristã. Obrigado.